Ah, e aí rapaziada, como é que vocês estão, velho? Tava jogando Mario Kartzinho aqui, bem tranquilo, só que hoje eu tenho que mostrar um negócio pra vocês, velho. Vou deixar o Switch aqui na dock, porque no último vídeo eu fiz vocês tentarem adivinhar o que que era isso aqui que tinha chegado em casa. E hoje é o vídeo sobre isso, mano. É algo muito legal que eu recebi aqui. E bom, pra quem falou que era algum console, Playstation, Xbox, eu também vi o pessoal falando que era alguma coisa de música pra PC, mano. Mas todo mundo errou, ninguém acertou. Isso aqui é nada mais, nada menos que um projetor, mano. Sim, chegou um projetor aqui em casa. Hoje a gente vai fazer o unboxing dele, a gente vai testar ele com o Nintendo Switch também. Vamos tentar jogar o Nintendo Switch na parede, tá ligado? Vamos ver. Mas vamos lá, vamos fazer o unboxing desse grandão aqui. Eu vou fazer aqui na minha cama mesmo, porque tem mais espaço, né? Não tem necessidade de fazer ali na minha mesa. Bom, unboxing bem simples. Uma caixinha de papelão. E a gente já dá de cara com ele, mano. Vou tentar tirar ele assim. É um bichinho meio pesado. E uns cabos aqui, também tem esse isopor pra proteger, né? Muito bom. E ele é Full HD, né, rapaziada? É 1080. E isso eu achei legal, mano. Vou deixar ele aqui de lado. Aqui dentro a gente tem esses cabos aqui, que se eu não me engano é pra TV antiga ou alguma coisa assim. Mas eu acho que a gente não vai precisar. Olha, vem um controlezinho já nele, mano. Que legal. E um cabo HDMI. É um cabo HDMI, esse aqui. E esse aqui que veio solto, parece ser o cabo de força, né? É, é o cabo de força. Pessoal, vamos deixar isso aqui de lado, porque o que importa é isso aqui, mano. Vamos ver qual que é a cara desse caramba. Que bagulho legal, véi. Esse projetor é da marca Tandio, Tandio, não sei. Vai estar aí na descrição os links. Ih, caraca. Ah, aqui já tem a entrada pro cabo de força, rapaziada. Vamos tirar nesse plástico satisfatório aqui, véi. Eita. E ainda tem mais esse aqui, hein. Caramba, que bonito, hein, mano. Rapaz, olha. Vai, tem outro aqui. Brabo. Bom, muito bonito. Aqui embaixo dele é assim. Made in China. Full HD 1080 projetor. O modelo dele é o TD97 Pro. E ele vem com... Ah, isso aqui é uma capa. Caraca, isso aqui é uma capa pra lente dele, rapaziada. Beleza. Eu acho que aqui no meu quarto, mano, o único lugar que eu tenho pra apontar um projetor é pra única parede vazia que tem, que vai ser a parede da minha cama, mano. Então vamos testar ele primeiro. Eu vou desligar aqui a luz do meu quarto e vou abaixar um pouco a janela aqui, cara, pra não ficar tanta luz, né. Pronto, eu acho que assim já tá legal. Vamos ver se ele funciona só com um cabo de força, cara. Só vou ligar a luz aqui rapidinho pra gente conseguir colocar. Bom, tirei o LED aqui. Vai ter que ficar sem LED, não tem o que fazer. Mas pelo menos a gente conseguiu ligar ele. E já ligou o botãozinho aqui, mano. Agora vamos apagar a luz e ligar ele aqui pra ver se vai. Ó, apertou. Opa! Smart Projector. Ele tá um pouquinho pra baixo, né. Mas ó... Nossa, mano, olha o barulhão que ele já começou a fazer. O bagulho é monstro mesmo, hein. Nossa, olha como que é aqui, rapaziada, na frente do projetor. Meu Deus, velho. Mano, ele já tá funcionando já. Pera aí, eu vou colocar alguma coisa embaixo dele pra ele subir um pouco o ângulo e ficar bem descentralizadinho ali. Também vou colocar ele um pouquinho aqui pra esquerda, rapaziada, porque ele tá meio... Tá vendo que ele tá... Isso, eu sento certinho. Agora só preciso de algo pra levantar ele, mano. Rapaziada, achei esse caderninho aqui que eu acho que vai ser perfeito, mano. Vou só colocar ele aqui embaixo, ó. Vamos ver. Ó, ficou perfeito. Ele ficou bem... Bem em cima da cama ali mesmo. Agora a gente só precisa tirar isso aqui, né. Ai, fica aí, mano. Depois eu arrumo isso aqui. O controlinho que veio, ele veio sem pilha, então eu coloquei algumas pilhas aqui. E vamos ver se tá funcionando, velho. Tá indo normal já, eu acho, hein. Pra ver. É que tem que apontar projetor, né. Tô apontando negócio pra parede, tem que apontar projetor. Mas ó, tá funcionando ali, ó. Tá passando. Bom, ele já tá funcionando, velho. Tá funcionando normal. Agora vamos testar o YouTube. Testar, colocar algum vídeo aqui, alguma imagem. E também ver o som dele, né, velho. Porque isso é muito importante. Mano, eu coloquei um vídeo do MrBeast. Vamos ver se o som é da hora, velho. Vamos dar play aqui. Mano, na moral. É muito bom o som disso aqui, velho. Mano, já deu pra ver que a qualidade disso aqui e também o som são ótimos. Tô pensando, pô, se eu deitar aqui nessa cama aqui, ó. E ficar vendo alguma coisa do meu lado. Será que é legal, tipo, deitar aqui assim, tranquilo de boa? E ver o bagulho na parede aqui, tá ligado? O único problema é que se você se mover, vai aparecer ali, né, mano? Mas na moral, muito da hora. É muito nítido a imagem. Ainda mais que esse negócio tem um alto foco. Então, ó, se eu ficar mexendo, ele aparece esse negócio que ele tá focando automaticamente. Daí eu tenho que deixar ele paradinho. Que ele vai focar, ó. Muito louco, velho. Na moral, aí, ó. Focou. Bom, agora vamos sair do YouTube aqui. E vamos colocar o Nintendo Switch, né? Pra gente jogar nele, pra ver como que fica jogar, mano. A gente já viu que o... Mano, o som dele tava no 60%, eu acho. Já tava muito a rota aqui no meu quarto. Fora que você precisa de um cabo pra fazer ele funcionar, né? Que é o cabo de força. Você precisa de duas coisas pra fazer ele funcionar. Que é o cabo de força e a internet, mano. Aí, acabou. Você já pode ver o YouTube e seus vídeos tranquilo. E se você tiver um videogame, como o Nintendo Switch. Ou até mesmo se você quiser colocar um computador nele, mano. Pra ver algum filme no PC. Também é bem de boa. Bom, agora eu tenho que achar aqui o cabo HDMI, mano. Aqui, tá aqui dentro. Na verdade, nem preciso tá pegando o cabo HDMI, velho. Nem sei porque eu tirei ele. É só pegar o do próprio Nintendo Switch, tirar aqui da minha televisão. E conectar aqui atrás. Ele tem duas entradas USB, duas entradas HDMI, uma entrada de fone. Mano, que da hora isso aqui, viu, rapaziada? Ó, conectei o Nintendo Switch aqui nele. Vamos deixar ele centralizadinho aqui. E olha que eu tô deixando uma brechazinha de luz ali na minha janela, mano. Agora é só a gente mudar aqui pro HDMI 1. Eu acredito que seja isso, né? Vamos ver. Deixa eu ligar o Nintendo Switch também, né? É uma boa a gente ligar. Acho que é o HDMI 2, rapaziada. Acho que é o HDMI 2 aí. Aí, ó. HDMI 2 mesmo. Bom, vou pegar meu controle aqui. Eu acho que esse aqui já tá... É, esse aqui tá com bateria. E vamos continuar o Mario Kart aqui. No começo do vídeo eu tava jogando no Switch, sentado ali na cama. Agora eu tô jogando na minha parede. Mano, na moral. A imagem é muito bonita. As cores também. Eu vou apagar tudo. Eu vou pausar aqui e fechar mais ainda a janela pra ver se fica mais nítido ainda. Vamos ver, véi. Liga. Agora só tá com isso aqui de luz e as luzinhas de Natal, né? Agora vamos ver, véi. Ai, meu Deus. Eu quase que fiquei isso aí. Nossa, mano. É muito bonito, véi. O som também, mano. É tudo incrível nesse projetor, mano. Mano, eu vou jogar o Mario Kart deitado na minha parede. É isso, véi. Aqui, ó. Nossa, assim, não dá pra fazer nada, rapaziada. Pô, mas pior que é legal, tá? Pior que é legalzinho, mano, fazer isso. Só que eu não recomendo não, mano. É muito ruim. Meu Deus, véi. Olha a luz isso aqui, cara. Ó, fazer um teste com a luz acesa aqui pra vocês. É... Fica assim, tá ligado? É bem... Dá pra ver, obviamente. Só que fica bem claro, mano. É bem ruim de ver com a luz acesa. Projetor mesmo é pra você usar com a luz apagada, né, mano? Ó, vou apagar a luz aqui. Vocês verem a diferença, ó. Olha isso, véi. Mano, na moral, muito bom esse projetor. Mano, sério. Isso aqui é extremamente bom, mano. Fiquei realmente pressionado com esse projetorzinho aqui. Lembrando que os links tudo vai estar na descrição. O som dele, cara, a imagem. Mano, olha isso aqui. Tô jogando na minha cama e na minha parede. Isso aqui é muito da hora, véi. Curti demais, na moral mesmo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, mano. Fazendo um blog, mostrando o projetor aqui pra vocês. Mostrando a qualidade dele também. Mostrando como que ele fica nos jogos. Eu curti bastante. E é isso, cara. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Se inscreve. Em breve já vai ter vídeo novo. Muito legal que eu tô. Um ciozão pra lançar esse vídeo pra vocês, mano. Já já eu tô de volta, rapaziada. Me segue lá no Insta. E valeu por assistir o vídeo até aqui, mano. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.